A programação de Natal de Angra do Heroísmo fechou com um concerto de Ano Novo pela Orquestra de Sopros da Ilha Piceira, que teve lugar no Centro Cultural da Cidade. Vamos saber mais junto do maestro. Antero Ávila avançou sobre os projetos do grupo para 2017. A Orquestra de Sopros da Ilha Piceira subiu ao palco do Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo para dar as boas-vindas a 2017 num concerto promovido pelo município. O maestro Antero Ávila fala sobre o repertório escolhido para esta celebração de Ano Novo. Um repertório que eu acho variado, com música que nos faz evoluir. Acho que nunca tínhamos tocado música tão difícil e isso faz com que nos ultrapassemos. O objetivo desta orquestra é também que os músicos se ultrapassem a si próprios e que possam ajudar as outras filharmónicas. E nesse sentido tivemos um repertório que os músicos gostaram muito. Isso é importante. A Orquestra de Sopros da Ilha Piceira. A Orquestra de Sopros da Ilha Piceira. Para o Autarca de Angra do Heroísmo, o evento destacou-se não só pela sua qualidade musical, mas também pela sua juventude e alegria. Com certeza, um excelente concerto e, para além, obviamente, da qualidade do concerto e da beleza da música, também o simbolismo de vermos aqui, nesta sala, que é uma das salas mais importantes da nossa ilha, vermos aqui um grupo de músicos, todos eles jovens, todos eles cheios de vontade, representativos do melhor que se faz em música e na ilha terceira. Portanto, é uma dupla felicidade, quer por aquilo que foi feito, quer também por quem o fez e da maneira como a OZIT nos vem habituando a apresentar-se com qualidade, com criatividade e, particularmente, com muita juventude e muita alegria. O que é que podemos esperar da OZIT para este ano de 2017? Vamos continuar a trabalhar, vamos fazer parcerias com outros grupos, temos algumas surpresas, nomeadamente para o Encontro de Cores. Música nova será feita. O concerto de Ano Novo pela Orquestra de Sopros da Ilha Terceira marcou, assim, o final da programação de Natal, organizada e promovida pela Câmara Municipal e pela Câmara de Comércio de Angra do Uruísmo, com diversas atividades no Centro Histórico da Cidade Património Mundial. Música Música Momentos musicais a marcar os primeiros dias de 2017, aqui no canal da sua preferência. Voltaremos amanhã e contamos com a sua habitual presença. Fique bem. Música 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 Música